Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A gente não deixa sem a boca Olha aí Puta que coisa É muita água Olha a barreira Descendo, olha Olha Descendo Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Gida 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 Meu Deus Meu Deus do céu Agora a minha acabou de cair Agora a minha acabou de cair Meu Deus do céu Agora a minha acabou de cair Ô Fabiana Meu Deus Chama a freia da nossa barreira Tchau 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 Tchau